Bom, gente, então eu vou começar dando uma dica, tá? De como que eu faço pra deixar a sua vitamina bem mais power, né? Bem mais nutritiva, de tá colocando bastante, acrescentar fibras, né? Nela, de uma maneira bacana que vai ficar saborosa, tá? Então, gente, eu costumo deixar de molho a linhaça, ó. Na verdade, eu deixo ela hidratando, tá? A gente começa hidratando ela. Por exemplo, eu vou fazer a vitamina no café da manhã, e aí na noite anterior eu já deixo ela hidratando, tá? Porém, fica até uns dois dias na geladeira. Olha, tá vendo que aqui tem uma gosminha, ó? Tipo essa água, parece uma gosminha. Esse daqui, além de dar um sabor diferente, ele vai ficar bem bacana na sua vitamina e no seu organismo também, tá? Vai facilitar o seu organismo a digerir essas fibras de uma maneira bem saudável, tá bom? Então, chia, gente, eu deixei a minha chia hidratando no leite, tá? Porque esse daqui eu vou bater com as vitaminas, né? No caso, hoje vai ser uma vitamina. Ou pode ser no milkshake, no smoothie, que eu faço bastante aqui com os probióticos, tá? Se for fazer ela direto pra comer com frutas no café da manhã, como pudim de chia, você pode hidratar ela direto no iogurte também, tá certo? E por último, eu também tenho aveia, gente, farelo de aveia, tá? Essa daqui no caso já tá pronta, mas eu coloquei na água, eu hidratei ela na água e depois você retira a água e aí deixa só essa papinha aqui, bacana também até mesmo pra fazer mingau. Gente, mas essa dica aqui, ó, é bem simples e bem valiosa, vai dar um diferencial na nossa vitamina, tá bom? No nosso shake.